Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, vídeo de hoje urgentíssimo, auxílio emergencial mudou tudo, nem 300 nem 600 reais em 2021, veja a nova proposta do governo para o ano que vem em detalhes. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, por que Fernando? Porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, quer ficar por dentro de todos os seus direitos? Se inscreva, ative o sininho de notificação, até porque aqui é o único canal onde um inscrito é VIP, como assim Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito, ainda tem alguma dúvida? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder pra você. Gostou? Então já deixa aquele joinha agora pra você não esquecer e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial urgentíssimo mudou completamente tudo, nem 300 nem 600 reais em 2021, veja a nova proposta do governo para o ano que vem. Pessoal, muito tem se falado na prorrogação do auxílio emergencial em 2021, inclusive nessa semana, muitos sites e canais noticiaram que Paulo Guedes disse que se houver uma segunda onda de Covid-19 no Brasil, a ajuda será prorrogada. Contudo, para nossa surpresa, o governo apresentou outra proposta surpreendente. Eu peço de antemão que vocês compartilhem este vídeo ao máximo que puderem, tendo em vista que essa proposta, se ela passar, 2021 estará completamente comprometido. Peço que vocês façam chegar principalmente ao deputado André Janones, porque é preocupante. Veja só a notícia pessoal, daqui ó, dia 12 de novembro, governo quer trocar auxílio emergencial por microcrédito de 25 bilhões. Como assim, Fernando? Como que é este microcrédito? Olha só o que diz a notícia. O governo pretende criar um programa de microcrédito para os trabalhadores informais que vão deixar de receber o auxílio emergencial, cuja vigência expira no próximo mês, no final, dia 31 de 12 de 2020. O assunto foi discutido pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, na última terça-feira com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo apurou o Estadão, a Caixa Econômica Federal, banco oficial que foi responsável pela operação do pagamento do auxílio, já tem condições hoje de oferecer 10 bilhões para financiar essa nova linha de crédito. Esse valor, porém, poderia chegar a 25 bilhões de reais com a implementação de outras medidas em estudo. Para os beneficiários, o valor do empréstimo pode ficar entre 1.500 reais e 5 mil reais. O fim do auxílio emergencial é uma convicção do Ministério da Economia, ou seja, eles estão contando como certo. A avaliação do governo é de que não há espaço fiscal para dar mais dinheiro ao fundo perdido aos informais. Por isso, a meta seria ajudá-los a ter autonomia para trabalhar através de empréstimos. O foco do governo está no chamado Grupo dos Invisíveis, que estão na informalidade e que, até então, não recebiam ajuda oficial e que podem ficar sem nenhum benefício a partir de 1º de janeiro. São pelo menos 38 milhões de brasileiros nessa situação. Paralelamente, o governo ainda tenta costurar um novo programa social para substituir o Bolsa Família e abarcar uma nova parcela maior de beneficiários. Para defender a criação do novo programa de microcrédito, o governo tem citado exemplos de beneficiários do auxílio emergencial que usaram o dinheiro para comprar equipamentos necessários para o trabalho durante a pandemia. Em nossa opinião, essa proposta beira o completo absurdo. Como já demonstramos aqui no canal, 2021 promete ser mais difícil do que 2020 em termos econômicos. endividar a população, com certeza, não é uma alternativa viável. A Caixa Econômica Federal angariou milhões de novos clientes com a chegada do auxílio emergencial e agora está utilizando esse crescimento para lucrar em cima dos mais pobres. É isso mesmo que você entendeu. O governo, ao invés de prorrogar o auxílio emergencial, está querendo facilitar o empréstimo para você que era beneficiário do auxílio emergencial. E você vai pagar esse empréstimo? Como? Responda para mim aí nos comentários. As manifestações presenciais estão proibidas por conta da pandemia. Contudo, nós ainda temos as redes sociais. Pressionem, cobrem, exijam providências dos governantes através delas. O próprio presidente Jair Bolsonaro é extremamente atuante nas redes sociais. Não fiquem calados, é o seu sustento e o da sua família que está em jogo em 2021. Pensem nisso. A proposta do governo é, ao invés de prorrogar o auxílio emergencial, ofertar, facilitar um empréstimo através da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1.500 até R$ 5.000. Se você concorda com a sua proposta, eu quero que você deixe a sua opinião. Se você não concorda também, deixe sua opinião nos comentários. Para nós é um completo absurdo, até porque você vai pagar esse empréstimo como? Então deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha e não deixe de compartilhar, porque realmente essa notícia é preocupante. Não podemos deixar o governo pegar todo mundo de surpresa, costurar essa proposta e botar ela em prática a partir de 1º de janeiro. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e faça sua pergunta que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.